As piranha da quebrada que só gosta de bandido Elas cola com o CK e quer se envolver comigo O KS não perdoa e empurra tudo nela Charmosinho não perdoa e empurra tudo nela Vai tacando, vai empurrando, vai tacando, vai empurrando Nas piranha mercenária que só quer dar pra malandro Vou tacando, empurrando, vou tacando, vou empurrando Nas piranha da favela que só quer dar pra malandro Ela tá muscando, tá chapando, achando que eu sou bandido Mas mal sabe ela que o pai só é envolvido Tá muscando, tá chapando, achando que eu sou bandido Mas mal sabe ela que o CK só é envolvido Mas mal sabe ela, Charmosinho é envolvido Mas mal sabe ela que o CK só é envolvido Tu quer dar piranha, tu quer dar piranha É só ligar pro papai que eu já tô indo te buscar Tu quer dar piranha, tu quer dar piranha É só ligar pro CK que ele tá indo te buscar Tu quer dar piranha, tu quer dar piranha É só ligar pro papai que eu já tô indo te buscar Então solta a batida, seca E aí, seca, solta a batida aí de novo Que hoje vira com o pontinho na mente Cansa que é do gordo e gostoso Beijo no gordo As piranhadas quebradas que só gostam de bandido Elas colam com o CK e quer se envolver comigo O KS não perdoa e empurra tudo nela Charmosinho não perdoa e empurra tudo nela Vai tacando, vai empurrando, vai tacando, vai empurrando Nas piranha mercenária que só quer dar pra malandro Vai tacando, empurrando, vai tacando, vai empurrando Nas piranha da favela que só quer dar pra malandro Ela tá musicando, tá chapando, achando que eu sou bandido Mas mal sabe ela que o pai só é envolvido Tá moscando, tá chapando, achando que eu sou bandido Mas mal sabe ela que o CK só é envolvido Mas mal sabe ela, charmosinho é envolvido Mas mal sabe ela que o CK só é envolvido Tu quer dar piranha? Tu quer dar piranha? É só ligar pro papai que eu já tô indo te buscar Tu quer dar piranha? Tu quer dar piranha? É só ligar pro CK que ele tá indo te buscar Tu quer dar piranha, tu quer dar piranha É só ligar pro papai que eu já tô indo te buscar O que eu já tô indo?